Salve galerinha, salve salve, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Beleza né galera? Estamos aqui galera, na região de Coronel Vivida E eu quero mostrar pra vocês um pouquinho dessa região aqui galera Quero que vocês conheçam um pouquinho aqui, mas serrinha aqui Nossa senhora! Não é subida que o SR, que dá medo gente Nós estamos aqui devagarote aqui né, nós temos aqui ali, Beltrão, 60km Mas apenas devagarzinho curtindo a região aqui, quero mostrar pra vocês essa região aqui Uma região serrana muito interessante que eu não conhecia né Nunca na minha vida eu tive por esses lugares aqui Passando por aqui agora na minha vida É rapaz, esse é um lugarzinho bem interessante galera Nossa senhora! Vamos deixar pra vocês um pouquinho da região aí É! Vamos a ajeitar isso, velho! Sério que essa descida aqui é muito forte Aí a curva ali embaixo é meio tenebrosa Dá um descanso e dá na curva, que é a parte dos acidentes Então vamos na maciota aqui né, não vamos abusar né gente É um bom lugar pra sofrer acidente não, vamos furar Cê tá doido, companheiro! Cê cair ali é meio a ser feio! É uma estradinha bem tenebrosa gente! Olha a estradinha bem tenebrosa gente! Olha a estradinha bem tenebrosa gente! Vai mais gracinha! Cê tá doido, companheiro! Olha que serra tenebrosa gente! Desce muito galera! Agora pensa num lugar bonito galerinha! Eu quero pegar o celular aqui, mas tá bem perigoso aqui gente! Peguei! Pensa num lugar bonito galera! Olha só! Eita! É doido! Deixa eu botar aqui um negócio aqui não é muito bom não! Eita! Lugar bonito senhor! Aí gente! É um serrão viu! É uma serra galera! Cê tá doido companheiro! A cidade aí que nós saímos aí se chama Coronel de Vida! Aqui no Paraná! Rapaz! Eu nunca tinha dado lugar destoso! Olha! Olha! Tá curva perigosa aí! Olha! Que imagem linda galera! Olha! Rapaz! Cê tá doido! Eu acho bonito demais! Olha! Pra isso! A paisagem é muito bonita gente! Olha! 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 Que para a gente é muito bonita! É! É! É que tá o pesqueiro bonito demais! É! 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 É, região de Coronel Vivido aí, ó. Coronel Vivido e Tapejara. É nóis, gente. Muito show de bola, galera. Aí o Flávio tem que fazer um auxílio de curto. Olha que lugar lindo, gente. É, você tá doido. Que lugarzão bonito. É, região de Coronel Vivido aí, galera. Paraná, hein? Paranazão. Nós estamos indo aí em busca aí do Francisco Beltrão. Fazer um descarrego amanhã lá. Ver se achar alguma coisa por ali. Voltar pra casa. É, nóis, gente. Muito show andar assim, viu? Ah, é bom demais. Andar em lugares diferentes, assim, que a gente não conhece. Chega a ser até emocionante. A gente já conhece em qualquer lugar, né? Quando andando em lugares diferentes, assim, ó. Até uma emoçãozinha, né? Aquele medinho. Vai, como será que é aquela curva? Como será que não é? Aí já vai freando, já não anda muito. É, desse jeito, galera. É bom demais. Olha nós aí, ó. Estira esse speed for speed. É, pura bruxa. Olha só, não tem nada aqui, né? Tem nem acostamento na BG, não tem. Então, temos que levar na maciota o carrão. Tá saindo uma lenhazinha aí pro fogão, é. Show de bola. Pelo menos uma estradinha é boa, olha só. Tinha uns buraquinhos que já ajeitaram. Aqui nós vamos na maciota, curtindo a paisagem, lógico. Estradinha show de bola aí, ó. A montaçãozinha de soja tá todo lado aí, ó. Ah, é só alegria, rapaz. Sério que tem uns top feio aqui. Tem uns três topão bem feio pra subir aqui. Basta não apavorar e fazer de boa. Mas a região é bonita. Com certeza não tem frequência de carretas passando aqui. É nóis, é nóis, é nóis desbravando esse Brasilzão. Fênix desbravador de Brasil, é nóis. Cê tá doido, rapaz. É nóis. É nóis, é nóis desbravando esse Brasilzão. É nóis. É nóis, é nóis. Show de bola, né, galera? Estradão fenomenal, galera Show de bola Passa lá o carrinho Rapaz, que lindo é bonito, gente Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês mesmo, gente, olha só É muito bonita a região aqui, gente É muito bonita mesmo a região, galera É exclusivo aqui no meu caminhão Tá com minha coroa, hein? Tá com minha coroa, hein? E aí, é pesada, é pesada, estrada é pesada, gente É, que lugar mais lindo, gente Olha pra isso, galera Ah, é descritivo o lugar desse Olha só Que coisa mais linda O lugar é bonito mais, gente Olha que lugarzão maravilhoso Aqui é PR562, quilômetro e setenta É um lugar muito lindo, gente Olha só É um lugarzão bonito demais, galera Olha só Olha só Ah, é lindíssimo Asfalto novinho Quando eu vejo um lugar bonito assim Me dá vontade de ser fazendeiro, agricultor Tem esse monte de terra Plantar Dá uma vontade danada Dá uma vontade retada de ter esse dinheiro todo aí E aí, coisa mais linda, galera É maravilhoso demais Ah, é só pra isso Tem lugarzão, hein, gente Achei Otro Achei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tapejar, acho que é. Itapejar, acho que é o nome da cidade. Itapejar, acho que é. As casinhas bonitinhas. As casinhas bonitinhas, mas essa... As casinhas bacaninhas, né? É legal, 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 galera. Isso aqui é Vista Alegre do Paraná. Olha. Muito chique, gente. É, Vista Alegre aí. Vai ficar... Vai aparecer para o mundo aí, ó. Eita... Vai churro de bola, rapaz. Vamos fazer combustível aqui. Aqui de novo, gente. Vocês veem aí, gente. Os lugares que a gente anda, né? É inacreditável. É... 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 Vocês veem que maneiro, galera. Está Alegre, é a City. É o palco do momento. Acho que é aqui que nós temos que subir. E as placas. Se você passar aqui, já era, né? Aí, ó. Mato Franco... Francisco Beltrão. A Pejara do Oeste. Bem mesmo. Você vê que o moleque costume de carreta aqui, né? Que até os trevinhos são apertados com a carreta. 44 km. Essa região linda, maravilhosa, gente. Aí, eu pergunto pra vocês. Vivem me falando aí. Vão me fazer vídeo curto? Que os vídeos são muito longos? Que não sei o quê. Como é que a gente mostra algo assim num vídeo de 15 minutos? 15 minutos, 10 minutos, gente. Me fala, pelo amor de Deus. Como é que você consegue mostrar uma região maravilhosa dessa? Em 10, 15 minutos. Não mostra nada, gente. Eu não entendo isso. Eu posso te mostrar, sim. É um lugar desconhecido. A gente nunca veio. Eu nunca vim. Eu posso te mostrar pra vocês também, entende? Esse vídeo aqui é forte. É forte, galera. É forte o top. É forte o top. Vamos nós. É forte. É forte. Tinha um caminhando um pouco mais largo que os outros. Tinha um caminhando um pouco mais largo que os outros. Mais... Mais... Mais. Rapaz... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Você tá doido, rapaz Pega isso na gíria Você tá doido, motorista Tudo é isso? Você tá doido, senhor? Que lugar é esse, motorista? Ele sobe, galera Olha o retrovisor aí atrás, galera Olha só como sobe, galera Você tá doido, motorista? Olha, é bonito, galera É, gente É desse jeito, pessoal Muita soja Muita soja por aqui, galera É nóis na vida Muita soja Que lugar bonitinho Muita soja Muita soja Muita soja Muita soja Muita soja Muita soja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma marcha mais pesada que a gente não conhece. É, desce bem o morrinho, galera. Desce bem aqui o morrinho, por exemplo. Não é brinquedo, não. É esse da hora. Olha que da hora que é, galera. Um lugarzinho chique, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Andando em terras desconhecidas. Eita nós. Eita nós. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dia é muito bonito, né, esse lugar na água? Eu me apaixono o lugar que tá assim, você tá doido? Mais na cidade, galera. Os caras pra mim vêm dormir aqui na cidade, que tinha um posto aqui. Olha o tamanho do posto, assim. Não nos cabe, não ia nos caberam aqui dentro. Vai que lugar da hora, cara. Vai que lugarzinho da hora. Cê tá doido, que show! Chique! Chique mesmo, galera. Estrada do tipo, galerinha. Eu gostei, eu gostei de andar aqui. Eu achei muito linda a cidade. A estrada, a região. Eu gostei demais. Fênix. Muito chique mesmo, galera. Fênix é um grande desbravador de novas terras. Fênix é um grande desbravador de novas terras. E aí, o que é que você acha? É uma desbravador de novas terras. É uma desbravador de novas terras. E aí, a gente vai fazer uma desbravador de novas terras. E aí, a gente vai fazer uma desbravador de novas terras. E aí, o que é que eu acho bonito, pessoal? É um lugar assim. Muito show mesmo. Olha só, que legal! Estamos andando no meio das plantação. Lugares pequenos. Ah, é o que é que é o que é o Projeto? É um vazio que a gente não conhece, às vezes, né? Muita gente não conhece, não sabe como é andar uma região dessa. Aí nós estamos andando meio de plantações, assim, no interior aqui do Paranazão. Ah, eu acho bacana, gente. Acho muito legal. Com certeza que vocês também devem gostar bastante disso. As colônias, como vimos os colonos, né, gente? Legal mesmo. Os grandes de colonos não, mas são grangeiros, né? Tem grandes aqui, então são grangeiros. Colônia chama o pessoal lá do sul, lá que mexe com o vinho, mas são os colonos. São os grangeiros. Os caras tem dinheiro, tem umas casinhas bonitas, essas casinhas bonitas. Aí, ó, tem churrasco hoje aí. Aí deve ter um macarrãozão para o Galê ter a igreja hoje, churrasquinho. Essas festas são boas demais. Olha lá, olha lá. Eita, nozes! Meu dia, ué. Olha que estradão da hora, gente. É, você tá doido, rapaz. PR 566, aqui, 916. É isso aí, ó. Olha que estrada fenomenal, gente. É uma região muito linda. Eu fico muito contente por demonstrar um lugar bonito assim pra vocês. 806. Muito chique mesmo. Saiu da soja com o milho agora aí, geral. Já tá secando. Ai, me deixou do bola. Muito chique mesmo, tá vendo? Olha que região bonita, que bonito! Olha, olha, olha! Isso é nóis, olha aí! Não vire para a soja, mas é bonito demais, galera! Pensa vocês na região bonita, gente! Muito chique mesmo, olha aí! Olha pra isso, gente! Eu queria ter encerrado o vídeo, mas eu fico espantado, não pensa em mim finalizar o vídeo aqui, eu vejo o lugar mais bonito ainda! Aí eu continuo filmando, continuo filmando! Olha só, gente! Que coisa linda! Que região linda! São Paranasão, galera! Chão Sul, Paraná! É o que diga! Olha, o milho ainda foi colhido! Tá legal, né? Tá quase pronto! Ali, ali! Ali, ali! Eu peguei o celular na mão aqui, o celular desligou, gente! Ei, pacapá, viu? Cê tá doido, galera! Aí, ó! O celular desligou, galera! Ah, ninguém merece um negócio desse não! Ah, o celular tá me fazendo raiva! Vamos passar aqui no rio bonito! Não dá pra nós ver o rio! Não dá pra nós ver o rio! Sei que as tornei! Agora eu vou. Vou! Achei o celular. Queira-cóquí! Eu sou! Queira-cóquí! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.